Bora, bora aqui de Chad, tô parecendo um famoso bem, bem snob, sabe, com essa roupinha Ó, ó, ó como vai, ó como vai Vamos ver essa casinha aqui logo, vai, antes que o Jace apareça aqui e coma o meu rabo Trancou, pegar isso aqui Hum, que lixo Eu tenho sorte alta, hein Achei o mapa, esse personagem aqui ele tem sorte alta, então eu tenho que encontrar coisas boas Brilhinho bem ok, mas eu quero um canivete, sabe Nada Tá, né, fazer o que? Abre aqui, tenho mais casa pra explorar Vou ver aquela ali, ou aquela lá Essa aqui parece ser maior Vou ver ela Ou de casa, ou de casa Vamos, ninguém veio aqui ainda Trancou Uh, eu gosto Não vou trancar aquela porta ainda, que eu quero pegar as coisas bem rápido Nada Nadinha Abre essa janelinha Uh, tem mais uma aqui Esse jogo é assim mesmo, mano Ou você acha umas coisas maravilhosas e você não acha porra nenhuma Trancou Vou abrir isso aqui Vou vazar Alguém já veio aqui, a janela ali tá aberta, a porta tá trancada Tá, eu vou pro outro lado então Economizar a estamina, né Tem alguém na casa que eu queria aí Tá Temos uma gasolina ali Essas casas aqui já foram todas avistadas Já foram todas luteadas Então talvez essas duas aqui Vou pra lá Mulher, pelo amor de Deus Meu Deus Que desespero é esse? Deixa eu ver nesse cemitério aqui se tem alguma coisa Calma aí Eu tô vendo o Jason no mapa Onde ele tá? Tá lá na gasolina Esse cemitério aqui às vezes eles tem uma Uma curinha Uh, tem, tem, tem Aqui, ó Peguei Só isso Às vezes tem uma arma também Para de me seguir, porra Você tá me seguindo por quê? Vem Vem Perturbado Tem alguém vindo de lá Onde eu quero ir Será que a casa do Jason tá aqui? Olha o que achamos Olha o que achamos Você vai entrar, mulher? Você tem certeza? Ela tá com a máscara Nem fudendo Nem fudendo Entra lá, entra lá, entra lá Ele deu carnivete pra ela Não entra, você não entra Você fica aqui Nossa, que moleque imbecil Jason vai aparecer aqui Vai comer o cu de todos nós Todos nóses Vamos, vamos A gente tem que proteger ela agora Chamaram o Tommy já? Chamaram o Tommy Eu queria morrer só pra voltar de Tommy Mas eu nem sei se eu vou voltar de Tommy Tá melhor não arriscar Eu vou ficar só assistindo eles matarem mesmo Já tiraram a máscara Então é o seguinte É só alguém morrer Já morreu dois Já morreu dois O Tommy vai voltar em breve Então agora é só a gente proteger ela Eles tiraram a máscara do Jason muito rápido Muito rapidinho Tommy voltou já Onde vai? Tommy 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 Bateria Tommy Tommy Oh eu dançando que bonitinho Bora de próxima Bora de próxima Bora Olha a minha bundinha Ai que delícia Abre aqui Que foda Na birimbinha Tá Botar isso aqui Prontinho Aí eu pego Mano eu vou ficar sem mapa Essa partida Tá eu vou botar gasolina Um bastão 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 Pega Vaza Eu ainda preciso de uma Vou trancar essa porra Não vou trancar não Deixa aberto mesmo Eu ainda preciso de uma De uma De um mapa Aqui Pelo amor de Deus Cara Não tô pedindo nada De mais É um mapa Sabe Eu encontrei até canivete Já Cadê esse mapa A busca do mapa Caralho Carrega estamina E aí gatinha Que isso Caralho Que isso Caralho Tá louco Porra Eu nem ouvi ele chegar Ih ele matou ela também Próximo Bora de próxima Skin Vambora A dama de vermelho Nossa eu spawnei Numa parte Nada a ver né Caralho Vou vir aqui Minha roupinha de vermelho Pra chamar atenção Vermelho é minha cor Gente Não sei se vocês sabiam É mas agora vocês estão sabendo Eu queria jogar Num mapinha novo Manos Mas ninguém gosta De jogar nesse mapa Enfim Eu tô com 200 de ping Quase Então Vai ser bem foda Jogar essa partida Mas não tem problema não A gente acostuma Uma pistola E uma gasosa Calma aí Fazer uma brincadeirinha Uh Fiz barulho Jason por favor Não Não vem aqui não Jason Vem aqui Seria incrível Se eu achasse Mentira 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 De onde você veio gata Você é uma anjo da guarda Abre essa porra Abre essa porra Cadê o Jason Tá ali Vambora minha querida Vambora Você dirija bem esse carro Hein Mulher pelo amor de Deus Acabei de falar pra você dirigir bem Porra Não Não Você vai vir pra mim Toma Ah Ela parou Eu não tô acreditando Não tô acreditando Meu Ah Não tô acreditando Eu não estou Acreditando Eu não estou Acreditando Eu estunei Eu não posso gritar Eu não posso gritar Eu não vou tá podendo gritar Mas assim Eu estunei a porra do Jason Pra ela ligar Essa porra desse carro Ela vai e me sai do carro Eu quero voltar de Tommy Eu mereço Voltar de Tommy Olha essa fila da puta Cara Espero que ela bata E seja assassinada Ah O jogo sabe Ele sabe Quando ele sabe Ele sabe Quando ele sabe Ele sabe Tá cadê eles Estão ali Eu vou pegar esse carro Eu vou atropelar todo mundo Eu não quero saber Eu não quero saber Vamos lá Vamos lá Eu sou o Tommy Eu vim aqui pra salvar eles Eu vou matar todos eles Eu vou fazer o trabalho do Jason Eu ainda vou embora Tô falando Tô falando Não Tô puto agora Tô puto Não tem noção Tem uma chave ali Acho que eu vou pegar aquela chave Ah Ela vazou Ela vazou Ela foi embora Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar essa chave aqui Eu vou pegar aquela bateria lá E a gasolina eu vou botar no outro carro Eu vou embora Não quero saber Ela escapou sozinha ainda Jason tá aqui Calma, calma Não vem pra ser meu admin não, Roku Caralho Lá vem Lá vem ele O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Todo mundo fodido agora Ó Jason Pra você um coração Tá Se mexe Se mexe Se mexe Vambora Vai vir pra mim? Não, né Pelo amor de Deus Não, tá com ela Tá com ela Nossa, o carro tá muito longe O carro tá muito longínco Eu vou tentar Mas a bateria tá aqui E a A gasolina tá ali Então assim Mesmo se eu conseguir Pra eu botar Pra eu ligar o carro Vai ser difícil Não sei Por que que eu entrei Aqui dentro Sai pela janela Cheguei Tem trap, será? Não tem trap Ok Boa Ela saiu da casa Da gasolina Nossa, tá aqui perto Achei que tava mais longe Vamos, a gente consegue A gente consegue Se ela distrair o Jason Mais um pouquinho Cara, vai ser perfeito Vai ser perfeito Vai ser perfeito Eu podia chamar a polícia Né, mas Não Ela tá na casa Da frente da minha Vamos agora dar Será que eu passo Pra buscar ela Ou deixa ela morrer O Jason deu azar Deu De a gente ter as coisas Já do carro Bota aqui Sem errar, por favor Sem errar Perfeito Tem trap? Não tem trap? Vambora Porra, nem deu tempo De vocês verem A minha A minha skinzinha De dona de vermelho Madame vermelho Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu não sei Eu tô ouvindo Querida Vambora 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 que é nossa Ele tá lá na frente Ihhh Ihhh Dá a volta Eu sei que Na verdade Por aqui não dá pra ir não Mano Eu vou ter que dar outra volta Vou vir por aqui Não bate Não acredito Que Jason rápido Que é esse? Nossa 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 Liga 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 Não Não Se eu não tivesse soltado Garota 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 Boa sorte Viu Ui 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 Garota Boa sorte Ah mano Na moral Ele não consegue me pegar Eu buguei Eu matei a menina Eu acho Eu tô bugado Eu tô bugado Eu não tô achando nada Eu tô vendo pelo mini mapa E o meu jogo fechou Gente É isso Tchau Viu 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 Obrigado.